Você tá me tirando o sono Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já perdi até por você, Leão Ricardinho O Glauco não sabe o que dizer Não sabe não Mas eu já decidi Quem tudo pra ficar contigo Quem traz tanta felicidade Deixou a minha cara a metade E eu sou então lindo de amor Vou viver com você Eu não vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segrando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Peito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Vou me declarar Olhar você nos olhos segrando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Peito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você E o nosso sentimento agradece o carinho de cada um de vocês Ajoelhar e dizer Ajoelhar e dizer Ajoelhar e dizer E ajoelhar e dizer Eu vou me declarar